Você já reparou que algumas pessoas atraem mais picadas de mosquitos do que outras? Mas por que isso acontece? Desvendar a atração dos mosquitos para com os humanos é algo que tem sido investigado há bastante tempo. Já se sabe, por exemplo, que as fêmeas dos mosquitos Aedes aegypti, entre outras espécies, são atraídas para picar as pessoas, usando pistas sensoriais, incluindo o dióxido de carbono exalado por nós quando respiramos, o calor ou temperatura corporal e odor da pele. O que é que o mosquito tem mais de uma opção para se alimentar? Ele opta por uma pessoa e por outra não. Em um artigo publicado em outubro deste ano, em uma renomada revista científica, o Cell Press, pesquisadores descobriram que pessoas com níveis mais altos de compostos chamados ácidos carboxílicos em sua pele, são mais propensos a serem ímãs de mosquito. Quando transpiramos, são eliminados compostos orgânicos que são decompostos ou literalmente comidos, por micro-organismos benéficos presentes em nossa pele, o que produz substâncias com aquele cheiro característico de suor, que se deve à presença dos ácidos carboxílicos. Neste estudo, os pesquisadores utilizaram a fêmea do Aedes aegypti, o tipo de mosquito responsável pela disseminação de doenças como dengue, chikungunya, febre amarela e zika. Doenças essas que são bem conhecidas dos países tropicais como o Brasil. Essa pesquisa foi importante para se entender os odores da pele que são mais atraentes para os mosquitos, e pode ajudar no desenvolvimento de futuros repelentes com maior eficácia, que possam mascarar ou alterar certos odores humanos, tornando mais difícil para os mosquitos encontrar sangue humano e potencialmente reduzindo a propagação de doenças. Na descrição deste vídeo estão as referências bibliográficas que utilizamos como fonte para a elaboração deste conteúdo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e nos ajude a divulgar nosso conteúdo para que ele alcance mais pessoas. Agradecemos por assistir e até o próximo vídeo!